Estamos de volta com o TJ Goiás e os custos com materiais de construção civil devem impactar no preço dos novos imóveis. Antes de comprar, é preciso ter muito cuidado para evitar vários transtornos. E esse é um assunto para o nosso repórter Alex Atanasio. Boa tarde, Alex. Ok, Liliane, é uma boa tarde para você, boa tarde, especial para o público de casa que está nos assistindo. Pois é, Liliane, para falar sobre esse assunto, está aqui ao meu lado o advogado Frederico Rodrigues. Ele que é especialista em direito imobiliário. Frederico, obrigado pela participação aqui no TJ Goiás, boa tarde. Eu queria já começar essa entrevista te perguntando quais são os critérios, os fatores que as pessoas precisam levar em conta, por exemplo, na hora de comprar um imóvel. Boa tarde, Alex, boa tarde a todos. O principal que nós aconselhamos é você ter um especialista de confiança, um corretor de imóveis e um advogado da área de direito imobiliário, para que essa pessoa possa fazer análise de toda a documentação do imóvel antes de ser feita a compra. São vários documentos, tanto quanto o registro do imóvel, verificar se existem débitos sobre o imóvel, por exemplo, de condomínio. Porque se a pessoa comprar um imóvel com débito de condomínio, ele acaba tendo a obrigação de fazer o pagamento, mesmo não sendo da responsabilidade dele. Então, nós aconselhamos que seja feita essa contratação desse especialista, para que assim a pessoa tenha mais segurança quando for comprar um imóvel. Bom, e nesse cenário aí de altas de material de construção, muitos imóveis vão ficar caros, e as pessoas muitas vezes ficam preocupadas só com essa questão mesmo do valor. É preciso também ficar atento, por exemplo, sobre o histórico dessa construtora, de quem que realmente construiu esse imóvel, Frederico? É perfeito, Alex. É interessante verificar, principalmente em imóveis que ainda serão construídos, é interessante verificar o histórico dessa construtora, quanto tempo de mercado ela possui, se ela já entregou outras unidades também, se houve atraso na obra, porque se for uma construtora que ela já tem ali vários imóveis que foram entregues, e todos dentro do prazo, cumprindo toda a legislação, e entregou os imóveis da forma como prometido, isso também é importante, torna a compra um pouco mais segura. Frederico, em quais os casos, a pessoa que comprou esse imóvel, precisa despertar, procurar a justiça? Então, geralmente a procura da justiça, ela vem quando acontece algum descumprimento do contrato por parte da construtora, e esses descumprimentos podem vir desde a data da entrega do imóvel, como entregar com uma qualidade inferior daquela que foi prometida, e geralmente essas ações, elas giram em torno disso, ou quando o cliente, ele não quer mais o imóvel e ele pede para poder desfazer, e aí a construtora acaba não devolvendo o que é de direito, e aí os consumidores acabam buscando o poder judiciário por conta disso. Ok, Frederico, a gente agradece mais uma vez a sua participação aqui dentro do TJ Goiás. Muito obrigado, boa tarde a todos, até mais. Bom, Liliana, então é isso, eu volto com você aí no estúdio, uma boa tarde. Muito obrigada pelas informações, Alex. Obrigada. 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 Obrigada.